Olha, gente, é muito lindo. Ai, gente, que coisa mais linda, mais maravilhosa, gente, não tem. Ai, ai, que coisas boas da vida, olha. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Mô, bem, não vou ou não? Você veio pra conversar comigo hoje? Desde cedo você tá vindo aqui na janela. Eu já coloquei a agulhinha pra você, comidinha pra você comer. É, o que você quer me dizer, mô, bem? É, meu amor, quer vir pra cá? Pode vir, não tem problema. Quer fazer minha aqui? Pode fazer. Oi! Se você me escolheu, pronto, acabou, eu escolhi da sua. É, todo dia agora vai me acordar. Fica aqui na janela me chamando. E corre pra lá e corre pra cá. Assim você alegra a minha alma. Eita, trenzinho, seu nome vai ser amarelinho, então, tá bom? É, olha, e boa pra lá. Tchau, tchau. Tchau.